Um estudante de 27 anos e um trabalhador da construção civil de 46 morreram ontem colhidos brutalmente por dois toros durante a primeira largada noturna das festas em honra da Nossa Senhora de Boa Viagem na Moita. Na largada, na qual participaram milhares de aficionados, ficaram ainda feridas três pessoas. Apesar de terem morrido duas pessoas no recinto, a Comissão de Festas diz que as largadas são para continuar. Segundo um representante da Comissão, foi feito um grande investimento e a festa vai por isso continuar. A próxima largada noturna está marcada para sexta-feira, dia 19. O público assistia à primeira largada noturna da Moita durante as festas religiosas de Nossa Senhora da Boa Viagem. As imagens foram captadas por um espectador. Por volta das duas da manhã, um homem de 46 anos foi apanhado pelo touro. O homem ainda se tentou esconder do animal, mas acabou por ser colhido mortalmente. Apesar de terem morrido duas pessoas no recinto, o homem ainda se tentou esconder. Apesar de terem morrido duas pessoas no recinto, o homem ainda se tentou esconder. A vítima que vivia na moita tinha lesões nos pulmões e no abdômen. O homem ainda foi assistido no local, mas já chegou cadáver ao Hospital do Barreiro. A largada de touros fez cinco feridos, dois foram transportados ao hospital. Um deles, um jovem estudante universitário, acabou por morrer. O jovem teve de ser operado de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. As largadas de touros fazem parte da tradição da taurumaquia. A avenida principal da moita é dividida em três segmentos. Depois, à vez, são largados os três touros. O evento leva milhares de pessoas à moita. As festas começaram na sexta-feira à noite.